Olá, hoje quem mandou a pergunta foi a Rafaela e ela tem dúvidas sobre coelhos. Vamos ver o vídeo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela e eu tenho uma dúvida sobre a minha mini coelha. Quais frutas que ela pode comer? Então, Rafaela, isso é muito importante, porque cada animal tem um tipo de alimentação. No caso dos coelhos, a alimentação é bem específica, porque o coelho tem um tipo de digestão diferente. Ele usa mais bactérias para fazer a digestão, por isso que eles comem e conseguem digerir fibras vegetais bem secas. Então, isso é basicamente a alimentação do coelho. Alimentos fibrosos, ração, se a gente observar, é bem fibrosa. Então, com relação à fruta, a gente tem que dar com muita moderação, não dar durante todos os dias da semana, no máximo uma ou duas vezes por semana, e tomar cuidado com o tipo de fruta. Não dar frutas muito calóricas, nem frutas muito aguadas, porque o problema bem grande do coelho é com relação à diarreia. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as frutas, e às vezes as frutas a gente tem que tirar principalmente os caroços. Então, tomar bastante cuidado, não dar muitas vezes a fruta durante a semana, para evitar problemas muito sérios, como a diarreia, por exemplo. Essa foi a pergunta da Isabela. Até a próxima!